Mais um CPF do crime cancelado. E é com essa informação que abrimos o Cadeia Neles desta sexta-feira. Um ladrão de carro morreu ao trocar tiros com a polícia na região da Ponte de Ferro, aqui em Cuiabá. Já o comparsa dele conseguiu fugir. Os detalhes nós acompanhamos agora na reportagem de José Porto. Os criminosos abordaram a vítima já na estrada da Ponte de Ferro, a mais conhecida, que dá acesso a várias comunidades rurais da região do Cochipó do Ouro. Seria um acesso, inclusive, para o Morro São Gerônimo. Tem um assentamento, tem várias comunidades que residem, ou seja, pessoas que moram em comunidades nesta região. E, claro, há um tráfego até bastante intenso nessa estrada. Os criminosos já estavam com o veículo, com placas clonadas, e eles abordaram a vítima na estrada, que dá acesso a São Gerônimo, para roubar uma caminhonete saveiro. Naquela região, já é de conhecimento da polícia, tanto que está sendo feito um aumento do policiamento naquela região, visto que teve um aumento de crime, de ocorrência, envolvendo roubo naquela região. São ponteiras rurais, são chacras, tem um assentamento também na área, ou seja, é uma área que vem expandindo com condomínios. Infelizmente, chegou ali um desenvolvimento e a bandidagem acaba também provocando esses crimes. Justamente, a região ali aumentou, cresceu, e, consequentemente, vem a parte ruim também, que é a criminalidade aumenta. E ali, como é uma área de fácil acesso a várias outras regiões, é uma rota de fuga boa ali, vamos dizer assim, para os criminosos, e tem acesso a várias áreas ali. Então, está sendo frequentemente usado ali pelos meliantes. Supostamente, mais fácil para foragir, mas não deu certo para esses criminosos hoje. Eles foram surpreendidos e cercados pela polícia. Positivo, foi mobilizado aí, né, a partir do momento que a vítima da Saveiro nos acionou, né, dizendo que tinha acontecido esse roubo, e os meliantes estavam em um veículo Fox branco, com três ocupantes, com uma arma de fogo, que ele viu, só que ele viu, ele disse que tinha duas, né, duas armas de fogo, e agiram com violência. Inclusive, tinha uma idosa de 80 anos nesse veículo, na Saveiro, e eles, mesmo assim, agiram com violência. Pancaram lá no carro. Isso, isso. Posteriormente, o primeiro comando regional, o terceiro batalhão, empregou aí o máximo possível de efetivo ali na região, fizemos o circo ali, e, para azar, né, para azar dos criminosos, aí eles encontraram aí na estrada com as guarnições, né, com as viaturas. Assim que visualizamos, né, foi tentado fazer a abordagem no veículo, eles, de pronto, já pararam e efetuaram, desceram do veículo já efetuando vários disparos, né, na direção dos policiais, que fizeram, né, o revide ali, né, da injusta agressão, e um deles já foi alvejado no local, né, caiu ao solo com a sua arma de fogo já ao lado dele ali, né, o outro continuou correndo e realizando mais disparos de arma de fogo, e, infelizmente, ele conseguiu sumir, né, no meio do mato. O meio do mato foi todo lado, tá, né? Isso, isso. Por conta disso, né, foi acionado o seu PAER, que foi com o helicóptero, né, o Águia, sobrevoou ali um bom tempo ali pela região, só que não conseguiu localizar. A Rotam também deu um excelente apoio ali, né, com as guarnições. Isso é uma operação também na área para prender esses criminosos, porque a gente vê pelo grau de periculosidade, né, o enfrentamento da polícia na área, ou seja, eles podiam ter se rendido, ou seja, acatasse a ordem de parada da polícia, nada disso teria acontecido. Mas o bandido de alta periculosidade, ele não está preocupado, né, nem com ele, muito menos com a vida do policial. Com certeza, né, eles sabem que eles têm duas saídas, né, se render e ser conduzido para a delegacia, assim como frequentemente acontece, né, ou eles tomaram o caminho errado aí, né, de tentar reagir contra a polícia militar. Portanto, nessa operação toda, um bandido levou a pior, o Kenner Campos dos Santos, de 23 anos, e a polícia agora procura mais informações sobre o veículo e também a fuga dos outros dois criminosos, que é a suspeita que estão nessa região ainda. E, claro, é uma questão de horas aí para a polícia localizar o veículo e também efetuar a prisão desses criminosos. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Alessandro, José Porto para o Cadeia Neles. E aí